E aí? Meu cabelo caiu, velho! Ih, o cara tá com um zovão ali, hein? Salve pro Caio! Que marcou no vídeo isso daí, é um ovo de avestruz, gurizada. Ele tem, em média, duas mil calorias. É, é uma bomba! Tá fazendo um omeletinho ali. Pai, cozinhar com essa pressão aí não deve ser nada legal. Cebolinha e essa pimenta aí é o Chiles Guarrillos. E ela tem uma vitamina que faz com que teu corpo absorva melhor os nutrientes. Bota fé? Bacon com água. E pô, um burritão de respeito, velho! Uma bomba também com abacatezinho. Caraca, deve tá muito top. 58.